E aí, mano, sejam bem-vindos a mais um episódio de My Summer Car, galera. Bom, episódio passado, né, a gente deixou o nosso Satsuma lá pra arrumar na mecânica, né, o Fletari lá, nosso queridão. E nós trouxemos o nosso Kiju. Galera, eu já recetei o mod das caixinhas, tá? Só que como eu recetei, eles voltaram pros lugares originais onde eles estavam, tá? Então eu tenho que ir lá buscar eles de novo, mas, né, isso é pra depois. Porque hoje, galera, hoje nós vamos aprontar duas coisas. Pois é, hoje a gente vai fazer duas coisas que não deveríamos fazer. Mas eu vou fazer, galera, porque tá na hora. Tá na hora, rapaziada, de fazer. Duas coisas muito... É, vou dizer assim, não vou dizer proibidas, mas eu vou dizer que não deveria ser feito, né? Mas eu vou fazer, não tô nem aí. E vocês vão descobrir o que é. E é isso aí, mano, se vocês estão gostando dos jogos, estão gostando do canal, né, não se esqueçam de se inscrever no canal, né? Muito importante pra fazer a nossa comunidade crescer e se desenvolver, então vai se inscrever, não deixa pra depois. Senão vocês acabam esquecendo, é normal, beleza? Manos, lembrando vocês, tá? Terças e quintas tem live aqui no canal de My Summer Car. Um save totalmente diferente deste. Tá, é um save que eu tô usando próprio para as lives. Que tá muito bom. O Urizado anda interagindo bastante na live. Isso é muito divertido, muito bom mesmo, beleza? Manos, importantíssimo que vocês acionem o sininho de notificações, tá? Porque sai vídeo novo de terças a domingo. Terças a domingo sai vídeo novo aqui no canal. E são três vídeos por dia, beleza? É muito conteúdo novo, muito conteúdo diferente aí pra vocês se divertirem e curtirem, fechou? Pra vocês terem noção. É quase meia-noite. É, falta duas horinhas pra meia-noite. Enfim. E manos, importantíssimo, tá? Muito importante mesmo que vocês deixem aquele dedãozão no like, tá? Porque assim vocês ajudam muito o canal a crescer e se desenvolver. E eu tô com muita pouca visualização nos vídeos por causa de falta de like, galera. Falta de dedão no like. Então, assim que vocês começam a assistir o vídeo aí, vocês já estão me ouvindo falar, já deixa aquele dedão no like pra não esquecer. Não deixar pra depois. Tá? E vocês darem aquele apoio, aquela moral aí pro canal. É de graça, não custa nada pra vocês aí. É só apertar com o mousezinho ali no like, beleza? Valeu pelo apoio de todos aí. Bora tocar esse vídeo aqui que hoje a coisa vai tá séria. Hoje a coisa vai tá mais séria do que o normal. Só pra avisar. Hehehehe. Ai, 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 ai. Quero só ver no que isso vai dar. Vai dar muita porcaria, na real. Mas que se dane, né? Vamos fazer o que a gente veio pra fazer. Ah, mas o que que é? Já vocês vão descobrir, rapaziada. Vocês vão descobrir. Quem acha que sabe, deixa nos comentários aí. O que acha que eu tô tramando pro episódio de hoje. Né? É, vai tá na descrição, na real, né? Mas, deixa no comentário o que que vocês acham, como é que vai funcionar a situação. Vamos ver. Vamos ver qual é que é. Galera, eu tava andando aqui na rodovia e olha o que que tem aqui. Pena que eu não trouxe o machado, hein? Peraí, eu vou botar o carro em cima aqui pra ver se eu consigo arrastar esse bicho pra mim, véi. Porque isso aqui é bom. Carne de alce. Não é ruim, não. Só não sei se eu vou conseguir botar ele no carro aqui, né? Eu vou botar o carro aqui em cima, ó. Que aí não tem perigo da gente atolar. Aqui tá de boa. E vamos ver se eu consigo arrastar esse bicho pro carro. Olha só que achado, mano. Só que tem que ser esse escurecer, né? Porque ele já tá escurecendo, na real. Olha aqui que achado. Será que eu consigo levantar? Cara, não consigo levantar o bicho. Ele é muito pesado. Ah, que pena. É uma pena. Ia ser algo inédito, tá ligado? Consegui pegar aquele else e botar aqui no carro. Mas ok, não dá certo. Nem vou tentar muito. Porque tá escurecendo e eu não quero ficar perdido aqui. Esse detalhe. Quando escurece isso aqui fica um preu. Que não se enxerga nada. Então, vou cair fora daqui o quanto antes. Vamos pra cidade que é mais seguro também. E, né? Aqui eu tenho perigo de atolar ainda por cima. Olha só quanta ondulação aqui pra fazer o carro ficar atolado. É ondulação demais aí. Ai, ai. Ó, quase, hein? Quase que o carro desliza de lado ali. E aí a gente atola na vala. Ficar preso na vala já era. Aí não tem o que fazer. Ficamos, galera. Tamo de volta aqui na cidade. Lugarzinho. Já tá aberto o pub. Beleza. Vamos puxar aqui, aqui. E aqui. Fechou. Ok. Bom. Vamos deixar o nosso caminhão... Fazer aquele negócio lá. Que agora eu esqueci o nome. Não, é aqui. Ele precisa... Como é que é o nome mesmo? O negócio de ar dele. É... Precisa encher alguma coisa de ar aqui. Eu não lembro o que que é. Vocês é que sabem, hein? Deixa nos comentários o nome do negócio de ar que precisa encher no caminhão aqui. Enquanto isso, vou dar uma chegada no pub. Vou pegar... Alguma coisa pra comer? Não, não preciso de nada pra comer, não. Tô de boa. Vamos dar uma chegadinha no pubzinho. E... Rapaz, não me dá um tapa, não. Que isso? Como é que é? Hoje temos uma oferta especial. Se você comprar uma cerveja, poderá comprar uma segunda cerveja também. Ah, tá. Não top. Quer dizer que se eu compro uma, eu tenho que comprar a outra também. Legal. Nada a ver, mas ok. Beleza. Vamos tomar um cafezinho. Mato o estresse junto. Não. Nem sei jogar isso aqui. Vamos botar... Botei duas moedinhas aí. Como é que você joga isso? Ganhei alguma coisa? E agora? Ah, peraí. Mesmo um naipe. Eu quero ficar com esse. Esse e esse. E agora? Deu ruim? Caraca. Não funcionou. Ih, perdi minhas moedas. Bah, máquina trapaceira. Máquina trapaceira aí. Mas isso aqui é de pouco ou é de 21? Não tô entendendo. Hum, sei lá eu. Se o caminhão já tá pronto? Acho que ele já deve tá, né? Não deve demorar tanto assim. Deixei ele ligado já. Vamos ver. Cara, ainda tá enchendo. Porcaria. Esse troço demora muito aí. Vamos botar o pesão no acelerador aqui. Vamos ver se enche rápido. Enche rápido nada. Pelo menos tem caixa baixa. Eu acho que eu consigo me mover com caixa baixa. Deixa eu... Tá, e aí? Vai botar essa bosta de macho, cara? Aí. Eu detesto pilotar esse caminhão aqui. Por causa das machas. É só por causa das machas que eu não gosto desse caminhão, galera. Se não fosse isso, eu ia adorar, tá ligado? Porque ele é um caminhão bom. Só que o problema é que as machas desse troço aqui é tudo errado. Tu não consegue engatar rápido as machas. Então é um caos isso aqui. É um saco. É um saco isso daqui de verdade, hein? Beleza. Tô enxergando e é nada. Não tem luz de ré isso aqui, né? Pra melhorar a minha vida. Mas eu tenho um negócio da ré aqui, sim. Pera aí. Pera aí um pouquinho. Vamos ativar as luzes desse cara aqui. Pronto. Ha! Quem disse que não temos uma luz aqui pra nos ajudar? Tá doido? Ainda bem que eu botei isso. Isso também é o mod, hein, rapaziada? E é o mod dos bons isso aqui, hein? Isso aqui nos ajuda demais. Tá, aqui tá ótimo. Vamos começar ganhando o nosso desconto aí do mecânico. Importantíssimo. Fecha isso. Importante receber os nossos descontos. Já avisei que vai dar merda isso. Olha que coisa linda, ó. Eita, coisa nojenta. Muito nojenta. Olha ali, sujou até a parede do cara, velho. Sujou até a parede do maluco. Maravilha, hein? Mas é muita merda que eu tô despejando aqui, hein? Olha o quanto tá sujando. Galera, despejei tudo que tinha e sujou até a porta do maluco. Até a porta do cara ficou suja. Problema não é meu, hein? Problema não é meu. Pelo menos não agora, né? Porque depois vai vir o problema. Porque isso que a gente faz não gera um problema ambiental. Não é nem... Não é nem problema... Prisão, alguma coisa assim. É ambiental ali, tá ligado? Como é que pode, né? Fechou. Tá fechado. Será? Não, não tá fechado nada. Tá aberto. Achei que já tava fechado o... O pub ali, mas não tá não. Tá mais aberto do que nunca. Beleza. Vou ter que esperar o pub fechar. Vamos ter que esperar o pub fechar. Tem muito o que fazer sobre isso. Beleza, galera. O pub tá fechado. Então a gente já vai conseguir pegar a máquina. É. Isso aí. Eu vou pegar aquela máquina pra mim agora. Porque aquela máquina é um roubo. E eu vou roubá-la pra mim. Vai ser demais isso. Quero nem saber. Será que vai fazer a curva toda aqui? Olha, não é que fez? O caminhão nem tem tanto movimentação assim. E conseguiu fazer toda a volta. Beleza. Vamos ver agora onde é que eu vou deixar a caçamba dele aqui. Um pouquinho mais. Acho que aqui tá de boa, hein? Vamos botar na reduzida, na ré. Vamos chegar um pouquinho perto da parede. Aqui já tá legal. Beleza. Tem que ser tudo bem ajeitadinho aqui, galera. Porque senão não vai dar certo. Tem que se ligar nesse detalhe, tá ligado? Tem que fazer as coisas bem feitinhas pra dar certo. A gente pega isso aqui, ó. Pra demolir com o bagulho. Ó, a gente vem aqui, ó. Empurra essa mesa pra lá também. Vai, vai, vai. Empurra. Empurra essa mesa. Isso aí. Agora isso aqui. Esse aqui ainda não tá dando pra empurrar. Beleza. Mas depois que eu mexer com ele, vai dar. Vamos pegar a corda aqui. E vamos pegar isso aqui pra nós. E se eu não me engano, é... Por aqui é assim, ó. Mas acho que eu não posso estar abaixado, né? Cara, é difícil de acertar esse troço aqui. Não é fácil. Aí, ó. Enganchado. Deixa eu ver se eu já consigo mexer com isso aqui. Ah, consigo já. Beleza. Urba. Ih, já perdeu o gancho. Não tem problema, não. Contanto que eu consiga tirar daqui, tá de bom. Aí, aí, aí. Eu joguei mais pra trás ainda. Não, para. Ah, não perdeu o gancho nada. O gancho ainda tá ali. Mas não é pra cá que eu quero levar isso, não. Aí. Isso aí. Rapaz, eu acho que agora já sai, hein. Eu vou tentar tirar agora por aqui. Acho que agora se eu puxar já sai. Vamos dar, vamos ver. Tenho quase certeza que vai sair. Ih, o cara do busão me pegou no flaga, hein. Acho que me lasquei. Acho eu que me lasquei. Não vai sair, vai arrebentar a corda. Saiu. Vamos embora. Puxando o nosso... A nossa encomenda. Ha! Que demais, hein. Vamos pra casa. Ah, eu acho que eu vou por aqui, na real. Não tem por que não ir por aqui, né. Agora eu tô de boa. Deixa eu bloquear o diferencial. Não, é isso aqui? É isso aqui. Pronto. Luz apagada. Vamos indo lá. Só não posso perder no caminho, né. Que eu acho que, na real, não vai perder, né. Acho que vai ficar guinchado até em casa mesmo. Vamos embora daqui. Bom, mano. Chegamos em casa, finalmente. Com, né. Opa. Vou deixar reto aqui. Não tem nada aqui mesmo. Com a nossa caixa. Nova aí de dinheiro. Pois é. Finalmente chegamos. Demorei bastante pra chegar aqui. Né. Mas, estamos aí. E ela tá aqui com a gente, finalmente. Tira. Beleza. Eu não tenho como carregar ela, porque ela é muito pesada, tá. Mas tem uma maneira de empurrar ela. Que eu vou mostrar pra vocês. Só deixa eu tomar uma água aqui, antes que a gente acabe morrendo por seed. Aí vocês já viram. Aí a gente vai parar lá na cidade, e aí tamo ferrado. Aí faz parte, né. Não dessa vez. Beleza. Tomamos água. A mosca insuportável já tá me incomodando. Pra empurrar é coisa fácil, ó. Peguem a marreta, e usem a marreta pra empurrar ela pra onde vocês quiserem empurrar, tá. É barbada de fazer. Barbada, barbada. Eu só vou usar a marreta pra virar ela. Vou pelo menos tentar virar. Aí, ó. Pronto. E aí é fácil, fácil. A gente vem aqui. Pega a nossa ferramentinha, a nossa chave de fenda. E consegue abrir ela. Então, vem aqui. Pronto. Já é o suficiente. A gente consegue abrir ela ali. E aí, um monte de dinheiro é liberado. Detalhe, tá. Vocês vão cansar o dedo, rapaziada. Vocês vão cansar o dedo. Ó. Pronto. Pegar moedas. Cara. O que vocês vão cansar? Porque é muita moeda pra pegar. E a gente vai pegando ela aos poucos. Então, capricha no dedão aí, né. Principalmente no like. Já vai deixando o like, hein. Olha só quanta moedada. São sete mil. Aqui, se eu não me engano, tem dez mil. Então, né. Uns dezessete mil aí, talvez a gente chegue. Se eu não tô enganado, tá. Vamos ver. Pronto, galera. E, ó. Vou dizer uma coisa pra vocês. Tinha bem menos do que eu achei que ia ter. Achei que ia ter bem mais. E teve bem pouquinho, na verdade. Pá. Na live, eu consegui uns doze mil. E aqui, eu só consegui três. Ô, tristeza, hein. Tá maluco. Eu achei que eu consegui bem mais, mas tudo bem. Bom, manos. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam. Deixem o like, suas notificações. E se inscrevam no canal. Valeu e até o próximo episódio.